Uma abelina caiu em um buraco, provocado por um vazamento de água, na rua Francisco Braga, próximo ao estádio municipal, aqui em Aracatuba. Um comerciante, proprietário do veículo, informou que passava devagar pelo local e não percebeu um buraco que estava encoberto com lama. Nesse momento, o engenho está retirando o carro do local. A moradora na residência também reclama que, devido ao vazamento, não consegue retirar o carro da garagem. O representante da Samar está no local, junto com a polícia, acompanhando a remoção do veículo. Lázaro Júnior, para Folha da Região.